Mas não me dá, bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou te esperar, tô cheia de outra cura Você não me encara, se prepara E eu vou jogar bem na sua cara É Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho Você acredita, Kevinho? Essa é a gente, fio Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa aqui Eu tô sem como pra, viu? Eu gosto de te beber Falo baixinho, peço envolvido Só pra brincar contigo Encosto de ladinho Pra mostrar o perigo Pelo baixinho, peço envolvido Só pra brincar contigo Encoço de ladinho Pra mostrar o perigo Quando eu me movimento, vou perder a noção do tempo Quando eu me movimento, com o pé já noção do tempo Olha pra mim, eu gosto de te provocar Olha pra mim, eu gosto de te beberá Olha pra mim, eu gosto de te provocar Olha pra mim, eu gosto de te beberá Volta pra mim, eu gosto de te beberá Olha pra mim, eu gosto de te beberá . 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 Então vamos dar a entrega também. Sumeu, moleque.